MUNDO FRIQUE CONFIDENCIAL E estamos começando mais um MUNDO FRIQUE CONFIDENCIAL. Aqui é o investigador Andrei e eu estou aqui com um convidado especial para falar sobre um assunto que eu sei pouco, mas eu sei alguma coisa, mas ele eu acredito que vai esclarecer muito, vai adicionar muito à discussão, que é o Diego. Ou não, né? Vamos ver. A gente vai gravar hoje sobre Reiki, né? Que é uma prática que vocês vão entender logo, caso vocês não conheçam. Mas que antes de a gente começar, eu gostaria de avisá-los, como vocês devem estar percebendo, está só nós dois aqui. Então, a gente está testando novos formatos, a gente está vendo o que dá certo e o que não dá. Então, por favor, ouvintes, dê o seu feedback que anuncio aqui logo no começo que a gente vai ter futuramente uma área de feedback para esse podcast, de tantos pedidos, todo mundo pedindo. A gente vai acabar abrindo aqui uma sessãozinha de recadinhos para o pessoal que está interessado em adicionar a discussão, que realmente está dando muito burburinho, muita gente querendo adicionar conversa e é isso. É, Diego, eu peguei aqui o que que Reiki significa na Wikipédia. Só que Wikipédia é aquilo, né? Eu prefiro deixar um especialista. Posso te chamar de especialista? Ah, não. Especialista é exagero, né? Você é um praticante, né? Você é um praticante do Reiki. Sim. Tente explicar, assim, com as suas palavras, da maneira mais fácil possível para os ouvintes que não conhecem, o que é o Reiki. Ah, é complicado, mas vamos dizer, Reiki, ele é uma prática, certo, que envolve a utilização de energia, uma prática de origem oriental, de japonesa, que tem por base a utilização de energia, manipulação de energia, utilizando as mãos. Serve para muitas coisas. É muito conhecido por ser uma prática para a saúde, né? Para a cura. Então, basicamente, basicamente, é você utilizar energia e, através das mãos, você ter tratamentos específicos, né? De vários tipos de, como é que eu posso falar, de objetivos. Uhum, isso mesmo. Existe algum outro tipo de objetivo além do tratamento da medicina em si? Da medicina? Sim. Porque, na verdade, o Reiki trabalha com cura. A questão é que você tem que entender o sentido da palavra cura. A gente usa muito a cura associada à saúde. Então, a gente está doente e se cura. Mas a cura, no sentido mais essencial, significa ir de um estágio para um outro estágio melhor. Isso pode explicar qualquer coisa. Isso pode se aplicar, inclusive, à própria evolução da pessoa, né? Como um ser, tu está numa situação, pode ser até, por exemplo, uma situação emocional, uma situação emocional melhor. Pode ser uma situação de social, né? De como tu interage com as pessoas em tua volta. Então, de uma situação, de um estágio. Tu não se socializa tão bem para um estágio que tu consegue interagir melhor com as pessoas. Então, pelo que você está falando aí, basicamente, ele tenta pegar não só aquele lado físico, né? Mas de vários outros. Mas deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. Para os ouvintes que não estão entendendo ainda, não sacaram muito, Se vocês lembram do antigo filme lá do Karate Kid, né? É aquela técnica que o mestre Miyagi, o senhor Miyagi, usa para fazer lá uma cura lá para o Daniel-san, que tinha acabado de apanhar lá do Brutamonte do colégio. Ele faz lá uma técnica lá com as mãos, que é o Heiki que ele fala. Especificamente Heiki. É o Heiki. Não é outra técnica japonesa. É exatamente isso que ele faz, né? Deixa eu te perguntar. Da onde vem essa energia? É mais ou menos como é que funciona essa técnica? Certo. Bom, a energia, para começo, quero falar então um pouco o que significa Heiki. Sim, sim. Acho que é melhor começar daí, né? Explicar um pouco mais da filosofia. Certo. Porque o Heiki, na verdade a gente está falando Heiki, tá? A gente está falando de uma forma portuguesada, certo? Nós estamos lendo conforme nós aprendemos. Mas a pronúncia mais cara seria a Leiki. Leiki. Isso. Os ouvintes que ficam sacaneando pastelaria chinesa, pastel de flango, né? Agora que eles vão curtir. É que o R tem som mais no japonês. É, não tem R lá, né? R é o R, né? O Rá. É, na verdade, o som entre o, vamos dizer, o Rá e o Lá, por exemplo. Entendi. Não tem ou é muito próximo? É, é um som intermediário. Normalmente nós traduzimos para o som de L. Então, o que acontece? É formado... Existem muitas interpretações para o significado da palavra. Eu vou usar um bem mais direto. Lei é espírito. Que é energia. Pode ser traduzido literalmente como energia espiritual. De outra forma, tu pode interpretar como energia universal. Então, é a energia do universo. Energia que está em todo o universo. Disponível o tempo inteiro. Então, por... Assim, mais ou menos, por... Vamos dizer assim, por mais que seja energia sua, por esses conceitos orientais de filosofia, de universo e tal, a mesma energia sua é a mesma energia do universo. Seria mais ou menos isso? É, na verdade, até o reiki, ele se diferencia de outras técnicas energéticas. Existem outras que utilizam energia. Existem outras técnicas que utilizam a própria energia do praticante. Só que isso causa desgaste. Porque tu está usando a tua própria energia. O reiki usa a energia do universo. Ele não usa a energia da pessoa. Eu, como praticante, eu não uso a minha própria energia. Eu não aplico ela. Isso acaba mantendo uma certa neutralidade entre o praticante e, vamos dizer, o paciente. O ideal é que uma energia não interfira na outra. Nossa, entendi. Então, realmente, tipo, você não está dando a sua energia para uma outra pessoa, né? Você está fazendo outra parada. Exatamente. Por mais que seja a energia do espírito, assim, literalmente falando, de alguma forma, no que que ele influencia no teu espírito? Ou isso só funciona para o espírito da outra pessoa que está sendo tratada? Tá. Eu, como praticante, eu estou manipulando energia, certo? Essa energia está passando por mim. Ah, entendi. Parte dessa energia fica comigo. E isso é bom para o praticante de reiki. Quanto mais energia ele utilizar, mais energia fica. E essa energia, como não é uma energia, vamos dizer, minha, não é uma energia para mim de outra pessoa, é uma energia um pouco mais pura. Então, é uma energia melhor. Depois, tipo, isso fica, tu fica meio que maior? Como é que funciona isso? Se a energia vai embora, como é que funciona? Não, a energia, ela vem, vai ficar um pouco. Porque eu estou aplicando essa energia, por exemplo, em outra pessoa, certo? Então, essa energia vai para essa pessoa. Algum pouco, algum resquício fica em mim. Sim, mas e depois? O que acontece com ela? Não, naturalmente, é que nem, por exemplo, sei lá, se tu vai fazer uma transfusão de sangue. E, naturalmente, aquele sangue passa a ser parte de ti. Aí, no final, tipo, se você ficar 30 anos fazendo isso, você vai ter a energia do universo. Vai ser Deus. Vai ser a... Não, é porque, naturalmente, vai ser parte do teu corpo, entende? Tu vai estar com a energia melhor. Tu vai estar... Tu vai se sentir melhor. Porque você está com uma energia mais limpa. A energia do universo, ela é natural que esteja com todas as pessoas. Mesmo quem não é praticante de reiki, certo? Mas mesmo que a pessoa que faz uma meditação, talvez até uma... Uma coisa que desiste, assim, uma certa concentração, como uma yoga, uma arte marcial. Ela está se ligando com outro tipo de energia. Sim. Daíse, assim, uma vez. Oh, Lord, all this time I always How will I don't Oh, Lord, all this time But I know I'm a fool Yes, I know, sir You can explain A gente compartilha dessa energia Ou não? É literalmente a energia do universo Nesse sentido É a energia que tá no universo Tá disponível o tempo inteiro E a gente é meio viciado A gente cria uma energia nossa Que é meio viciada Com todas as besteiras Que a gente faz na vida Com várias cargas negativas E pegar essa energia mais pura É mais legal Sim, porque a energia que nós temos Ela tá circulando, certo? Junto com a energia do próprio universo Só que exatamente pelas coisas Que a gente faz Pelo outro tipo de energia Que nós geramos Vai fazer poluindo Então é como se tu tivesse Uma água mais suja Conforme tu for colocando Um pouco de água mais limpa Ela vai limpando Bem, antes de eu começar E perguntar O que que mais ou menos O reiki especificamente Pode melhorar Você já deu um pezinho No que que ele pode melhorar ou não Mas antes de explicar, né Que as pessoas que estão Escutando isso Quando a gente fala de tratamento e tal Isso é uma questão Da mesma coisa Da homeopatia, por exemplo Vai ter nego que acredita Tem gente que não acredita E é aquilo Eu posso ficar aqui falando Três horas A gente pode fazer aqui um debate De dez horas de reiki E se a pessoa tiver veredada Não acreditar A gente mostrar casas e vídeos A pessoa não vai acreditar, né E é a mesma forma Isso nunca também vai ser Pra pessoa que acredita É óbvio Também nunca vai ser Você vai deixar O tratamento alopático Natural que a gente precisa De remédio e tal Isso não pode substituir nunca, né Se a pessoa, por exemplo Tá se medicando Tem alguma doença A medicina insiste pra isso É a função dela A pessoa tem que ir lá Até porque O reiki Ele não vai interferir Em nada de mal Com o tratamento médico Certo? Então não tem Tipo, um não vai influenciar De forma negativa O outro Então não tem porque Largar, por exemplo O tratamento médico E fazer só reiki Não existe motivo pra isso É até ideal Que faça os dois Porque tu tá atacando Alguma coisa De duas frontes diferentes Você disse que ela Além de tratar O seu No caso Coisas mais físicas Mais ou menos O que de melhora A gente pode prometer Entre aspas Pra pessoa Utilizando reiki Assim Indo se tratar Na verdade Não pode prometer nada Certo? Porque tem um detalhe Muito importante Tu tá mandando energia Pra pessoa Mas Eu como praticante Eu não tenho o poder De curar essa pessoa Não sou eu que cura Essa pessoa Quem cura É a própria pessoa Certo? Porque ela tem que aceitar Essa energia Porque uma pessoa Pode muito bem bloquear Tem de não aceitar Essa energia Aquela pessoa Que vai lá de mal Sabe? Ah, não sei Não acredito O cara tá falando bobagem Não acredito Vou lá provar Que isso não funciona A pessoa já tá fechada Ela não vai Ela tem que ir No mínimo Na credibilidade Ah, não sei Vai que Funciona, sabe? Ela tem que ter Um pouco de abertura Então Não pode prometer Nada de curar Porque a cura É a pessoa Que é a real Responsável No máximo Você tá dando ali Um auxílio, né? Exatamente Um facilitação E da mesma forma Também que se a pessoa Tiver com hábitos ruins Da mesma forma Se tratar de qualquer coisa Também fica muito mais difícil Se a pessoa For uma pessoa Que esteja fazendo Se a pessoa fuma Tem câncer no pulmão O médico fala Não fuma mais A pessoa continua fumando Pois é, né? Usa droga Ou sei lá Ou até Pensar de uma maneira Um pouco mais Um pouco mais intangível Sei lá A pessoa É meio que uma pessoa Que não é muito legal Aquela pessoa chata Que maltrata todo mundo Não sei Se tem muito Tem coisa desse tipo Assim A pessoa A pessoa meio que Não melhora Não busca evolução espiritual Tem alguma coisa A ver com isso? A pessoa não funciona? Não, tu também Porque acontece o que? Energia Tá? Energia Eu vou dar um exemplo Tu tem rádio, certo? Nós temos diversas ondas Frequências de ondas de rádio E nós temos um aparelho Que consegue captar várias Se eu colocar na estação A Eu vou escutar a estação A Se eu colocar na estação B Eu vou escutar a estação B Então imagina Se eu estiver na estação B Eu não tenho como escutar A estação A Porque meu rádio Está sintonizado Na estação B Mesma coisa Funciona com a energia A energia tem frequências Se tu não estiver Sintonizado Com aquela mesma Com uma frequência próxima Tu nunca vai Tu não vai conseguir escutar Vamos entre aspas Aquela energia Então se a pessoa Tem um comportamento ruim Tipo Ela vai estar Num outro padrão Num outra frequência E aí vai ser bem mais difícil A energia que está Numa frequência diferente Alcançar essa pessoa Eu queria fazer aqui Um jogo rápido Aqui Perguntar mais ou menos Algumas questões De onde você conhece o reiki E como você se tornou Praticante de reiki Vamos ver o reiki Bom Eu não posso dizer A primeira vez Que eu ouvi falar sobre reiki Porque eu acho que Já tive a falar Mas vamos ver O reiki eu tomei Assim Quando fui querer saber Um pouco mais Conhecer Foi uma coisa Até um pouco aleatória Eu estava Numa época Eu estava mal Assim Um almoço Aleatoriamente Com a tia minha Ela falou Ah tem uma conhecida Eu nem sei quem é Uma conhecida lá Que faz reiki Perto do teu trabalho Ela mencionou E eu fiquei reiki Claro já tinha ouvido o nome Já conhecia sim Muito superficialmente E eu falei Pô reiki Pô vou dar uma pesquisada Em reiki Será que não seria interessante Fazer Fui dar uma pesquisei E eu descobri Que tinha exatamente Do lado do meu escritório Tinha um local Que fazia reiki E aí eu fui lá Conversei com a Com a praticante Com a dona do estabelecimento Conversei um pouquinho E eu resolvi Bem nessa questão Tipo Vamos ver Qual é que é Não tem nada a perder Mas aí você procurou Algum tipo de tratamento Ou você já procurou Alguma coisa para aprender Não Procurei o tratamento Certo Aí eu fui lá Eu fiz o tratamento Isso foi até Eu me lembro que foi até Na sexta-feira Antes de eu sair de férias E eu fui lá E eu até fiquei bem impressionado Que quando eu saí Porque logo no começo Que é uma prática comum Quando tu vai fazer Uma aplicação de reiki É medir a energia da pessoa No caso Essa praticante Que é a minha mestra Hoje é a minha mestra Ela usou um aurímetro Que é uma ferramenta Para medir energia Mas que tipo de energia Qualquer tipo de energia Tipo O cara está lá na obra E vai pegar o aurímetro lá E mete na tomada Para ver quantos volts Estava saindo desse negócio Não, não O aurímetro Nesse caso Especial que você explicou Não Porque o aurímetro É bem mais simples Eu vou até mandar Uma imagem Colocar no post Para mostrar Temos aí O aurímetro O aurímetro Ele Por exemplo Tu pode usar um aurímetro Para tentar Localizar a água Eu já Quando eu fui Ver sobre O instrumento Eu vi na Wikipedia Que ele Tinha pessoal Que usava Para localizar a água Ah, entendi Aqueles pauzinhos Que a pessoa vai Tipo no deserto Ele não é um pauzinho É, ele não é um pauzinho Ele é diferente, né Tem a imagem aí Pessoal que está ouvindo Dá uma olhada no post Para ver Porque eu não vou explicar O que você vai explicar Falando Vai ser esquisito Mas é como funciona o aurímetro A pessoa coloca O aurímetro A ponta do aurímetro Próximo A mão Certo Da pessoa A ser medida E no meu caso O que aconteceu O aurímetro Ele foi em direção A minha mão Ele fica A uma distância De 5 centímetros Só que aí Ele foi em direção A minha mão Tocou No caso A NEMESA Como é que foi Ter que desligar Estática Estática Mas a questão E continua girando Mas todo tratamento Sem querer Eu fui pesquisando Como Ele é um pouco A professora Vai variar Vai variar De pessoa De pessoa Para pessoa A pessoa As vezes pode Entrar Pela questão De querer Aprender algo novo Outras pessoas Podem querer Aprender a curar Tem pessoas Que podem querer Tornar isso Uma profissão Mas a questão Eu acho que o principal Objetivo Mesmo Que talvez a pessoa Não tenha Esse objetivo Primariamente Não tenha ele Consciente É evolução Evolução espiritual É uma evolução Própria Acho que esse É o mais marcante Porque isso é o que vai Acontecer com todo Praticante rei Mas nós podemos Diferentes Revolver Our halos Cause even An angel Needs Love Too Even Angels Need Love Too The woman In you Is the Worry The worry In me The woman Existe alguma forma De aplicação de reiki Desculpa se eu estiver A bola esfermando Nem a minha ideia Fazer com que os ouvintes Do mundo free confidencial Façam besteira Mas existe algum tipo De forma de aplicação Do reiki Pro mal Como eu falei Se tu não estiver Na sintonia Tu não consegue Tornar aqui na geia Ou seja O reiki É uma energia Pura Se você tiver Com uma intenção ruim Tu não vai conseguir Sintonizar ela Aí já é outra parada Nem a reiki mais Não Aí é outro tipo De energia Que tu tá mexendo Inclusive Até um exemplo Que a minha mestra me deu Que ela mencionou Que uma aluna dela Aconteceu de Que ela tinha Não é reiki Acho que Do nível 2 de reiki Aconteceu de Separar do marido E ela queria Se vingar E começou a trabalhar Com outros tipos De energia E ela Completamente Se desintonizou Do reiki Ela não conseguia Mais aplicar reiki Porque ela entrou Numa alta vibração Completamente Diferente Nossa que doido É como uma frequência Tu não tem como Sintonizar todas as frequências Tu tem que estar Numa estação Aí ela voltou Minha mestra falou Que ela havia Entrado em contato Que eu não conseguia Mais sintonizar E a minha mestra Falou Vou ter que ver O que eu posso fazer E depois eu não perguntei Mais sobre essa questão Não sei o que aconteceu Mas então é mais ou menos isso O reiki meio que A energia que usam É do universo O reiki é a forma Desse tratamento Então no momento Que você tá fugindo Um pouco desse objetivo Já não é aquele que não seja Nem mais reiki Exatamente Você consegue notar Uma melhora significativa Quando você usa A técnica em terceiros Até quanto Você consegue sentir Aquela pessoa Ou até quanto De feedback positivo Você já teve Eu não sinto A ideia inclusive é essa Tu não sentir Ou seja Tu não receber Energia de volta da pessoa Então de nenhuma forma Você vai saber Se deu certo Você faz aquela aplicação ali De que você não tá Entrando em contato Nenhum espiritualmente Com a pessoa Isso A ideia não é Às vezes pode acontecer Já aconteceu Por exemplo Em sessão minha A minha mestra Receber alguma carga De volta de mim Aconteceu uma vez Às vezes pode acontecer Certo Mas não é normal O que tu nota de pessoas A principal pessoa Que eu tenho aplicado Que é uma pessoa Que gosta bastante Que eu faço É uma tia minha Então eu faço bastante nela O que eu posso notar Visualmente Primeiro que ela me diz Que se sente melhor O primeiro feedback A própria pessoa dizendo Outro é que Ela é uma pessoa Que tem problema De sono Diferente de mim Por exemplo Que eu deito E o mundo só volta a existir Na manhã seguinte Ela acorda durante a noite Ela come durante a noite Aí acorda Vai fazer um lanchinho Ela às vezes liga o rádio Radinho Pra ficar escutando Normalmente O que eu faço reiki O sono dela melhora Ela dorme Mais Dorme melhor Consegue dormir mais seguido Às vezes nem acorda Durante a noite Dorme direto Além disso Existe a questão do feedback De medir a energia Que tu vai medir a energia Da pessoa antes E vai medir a energia Da pessoa depois Dorme direto Agora me explica mais ou menos Vamos tentar ser Mais específico Vocês utilizam O Chi Que é a energia do universo Correto? O Ki Que é uma técnica japonesa Então vamos usar o Ki Sim É que existem várias formas De chamar Dependendo do lugar É que o Chi É o Chi O Ki E você pode Tem várias formas De você medir isso Ki se você está pensando Dragon Ball É isso mesmo É o Ki Exatamente isso Depois eu vou falar Uma pergunta relacionada a isso Me fala mais ou menos O que melhorou na sua vida Se você notou uma melhora Em praticar isso Eu sei que quando você Pratica alguma coisa Que você gosta Naturalmente O seu bem estar Já melhora Você já está praticando Um negócio legal Que você acredita Você já se sente bem Naturalmente Mas além disso Alguma outra coisa Tipo assim Sei lá Você se tornou Gandhi Você só usa branco Vegetariano Não Não cheguei a virar Gandhi ainda Sim Eu sinto uma melhora Bastante Certo Até a questão Da minha energia Como eu interajo com a energia Eu sou mais Vamos dizer Consigo me proteger melhor Das energias externas Porque todas as energias Estão influenciando Umas as outras Certo As pessoas estão influenciando Umas as outras Os objetos Locais estão influenciando Então eu sou mais protegido Eu não sou tão influenciado Eu tenho Então eu sinto Meu fluxo de energia Muito melhor Eu sou muito mais Focado Não só me sentir melhor Mas Muito mais Questões como A própria Característica Como a segurança A capacidade do próprio Poder pessoal Sinto isso muito mais forte Então isso mais ou menos Você está falando de carga Por exemplo Você entrou naquela sala Que o casal acabou de brigar Você está tranquilão É Não é tranquilão Cara Nunca é legal chegar Num lugar que está ruim Tu sente Óbvio que tu vai sentir Mas a questão é Tu não vou deixar aquilo Tu não sai ruim dali Exatamente Não deixar aquilo afetar Porque as vezes Se tu vê uma situação ruim As vezes a pessoa pode começar A viajar Bah situação ruim O que vai acontecer As vezes já começa a viajar De tipo Bah se isso acontecesse comigo E as vezes vai longe E então Eu sou muito mais imune A isso Por exemplo Nossa isso é Cara Isso é sério É ótimo pra mim Cara Que eu sou Todo desse tipo Caralho Isso acontecesse comigo Que merda Então isso são São as energias Que estão me afetando E seria isso Mais ou menos Sim Como todos os tipos De energia Dos outros corpos Estão te afetando Essa é mais uma A gravidade dos outros corpos Está te afetando A estática Está te afetando A energia térmica Está te afetando A energia própria A energia o que Das pessoas Está te afetando também Responda com sinceridade Se você tiver algum segredo Você não precisa Falar Você sinaliza Que é o seguinte Eu sei que algumas artes marciais Isso eu estou pegando De maneira geral Óbvio Reiki não é uma arte Marcial Especificamente Mas tem muito Essa filosofia oriental Essa coisa muito Do guardar segredo Você tem meio que Uma coisa De que Quanto mais Graduado Entre aspas Você se torna Mais coisas Você consegue fazer Mais técnicas São te ensinadas Existe mais ou menos Isso no Reiki Até onde você pode chegar Certo Bom O Reiki Essa questão até De ser mais oculto Existia muito no passado Essa coisa de Era segredo E tal E que foi se perdendo Com o passar do tempo Que muitas pessoas Acreditam que Se guardar segredo A coisa vai se perder E é uma coisa boa Não deve se perder Até E eu concordo com isso O conhecimento A informação Deve fluir Certo A questão de Evolução Ali Até onde pode chegar O Reiki Ele tem Como falei Três níveis E mais o mestrado Conforme tu vai passando Por exemplo No primeiro nível Eu aprendi a aplicar Em mim mesmo No segundo nível Eu aprendi os símbolos Eu aprendi A aplicar Em outras pessoas Certo Tu começa a mexer Com outros tipos De energia E tal Como a Kundalini No terceiro nível Vai ter Outras questões Vai ter novos símbolos Vai ter Muito mais Vamos dizer Ligação Com a energia E por fim No mestrado É quando a pessoa Vai ser capaz De iniciar Os outros Então tem Todo certo nível De até onde Tu pode ir Quanto mais longe Tu for Mais contato Mais controle Da energia Tu tem Entendi Isso seria mais ou menos Focado Uma questão Talvez Mais de responsabilidade Vamos dizer assim A pessoa acabou De começar Você não sabe Mais ou menos Se é isso Que ela quer fazer Ou talvez Ela possa fazer Alguma coisa errada Então Algumas coisas Já não sejam Muito recomendadas Não É uma questão Natural de aprendizado Não tem que aprender Tudo de uma vez Tu tem que aprender Uma coisa de cada vez Certo Algumas pessoas Podem fazer Até acontece De fazer os dois Níveis de reiki De uma vez Já vai direto Para o segundo Faz os dois juntos O um e o dois Isso pode acontecer Às vezes Um mestre Ver que essa pessoa Tem uma capacidade De já ir para o segundo Nível direto Certo Isso pode acontecer Mas o que acontece Quando tu recebe Reiki Tu recebe uma iniciação Então tu passa A estar conectado Com a energia Que tu não estava Tão conectado antes E isso te afeta Nos primeiros dias Então quanto mais Tu receber carga energética Mais tu vai sentir Existe algum fato estranho Alguma coisa Entre muitas aspas Sobrenatural Que você já tenha Presenciado nisso Não Eu pessoalmente Nunca presenciei Nada assim De diferença Nada assim De Sobrenatural Certo Até O máximo assim Que foi Fora Vamos dizer Do senso comum Que quando A iniciação de rei O mestre Iniciando Ele até pergunta O que tu ouviu Que vai estar Meditando De olhos fechados Quando eu fiz O segundo nível Eu até percebi Quando tivessem Dois olhos Femininos Olhos que eu não conheço Não são olhos desconhecidos Na minha frente E o que eu senti Mais diferente Logo que eu Eu não sei se foi Até na primeira noite Ou se foi logo em seguida Que eu senti Uma presença feminina Próximo de mim Quando eu estava ali deitado Eu estava fazendo A aplicação em mim Próximo de mim Até a minha mestra Disse que Provavelmente É Vamos dizer A minha mestra espiritual Minha guia espiritual Todo praticante reiki Tem um Além de aprender Tem um mestre físico Tem um mestre Num plano espiritual Alguém que te auxilia A utilizar os A utilizar o reiki Utilizar a energia Entendi Nossa que legal Isso foi Mais Diferente Outra coisa também Que como eu falei O reiki tu mede O próprio fato de tu ver Tu tá sabendo Que tua energia Tá movendo o aurímetro Esse é legal Mas além do aurímetro Existe outro instrumento Que pode ser usado Pra medir energia Que é o pêndulo Pêndulo convencional Comum né Não tem nada nele De medição de carga Só um pêndulo comum É um pêndulo comum Uma corrente de Uma corrente de metal Com uma pedra Ponte aguda Que é utilizado Eu tenho o pêndulo E é legal que tu aprende A usar o pêndulo Pra medir energia Tu pode usar o pêndulo Pra outras coisas também Então eu tenho até Um videozinho aqui Só pra ilustrar Pra botar no post também Colocar um videozinho aqui Até dar uma olhada Que é o Movimentando Simplesmente usando O Movimentando o pêndulo Certo? Mas não tô movimentando Porque movimentar com a mão Qualquer pessoa pode Movimentar Só girar Com o braço Com a mão parada E movendo Só com a intenção De querer mover o pêndulo Fazendo ele girar pra direita No sentido horário E ir pra esquerda No sentido de horário Mas é um video seu De você manipulando Isso que você tá falando Um pêndulo E da sua energia Ele vai se movendo Sem você estar balançando Balançando Claro, obviamente No limite Que você consegue Deixar a sua mão parada Que é óbvio Isso Eu não tô balançando Pra gerar o movimento Claro Não tem como ficar Com a mão 100% parada É impossível Mas pelo movimento Que tá fazendo aqui É muito difícil Fazer um movimento desse Sem tá fazendo Algum tipo de movimento Um pouco maior Isso Eu dou a minha palavra Que eu estou usando A minha intenção Mesmo Ah cara Mas assim Por mais que aqui Por exemplo Aqui eu tô percebendo Que o vídeo tá tremido Então provavelmente É por causa que Minha mão tá tremendo Quando tá segurando a câmera Só que por exemplo Isso provavelmente Isso pode dar a impressão Que você tá balançando Um pouco mais a mão Mas é isso que eu tava falando Mesmo se a câmera Tivesse parada Se você tivesse Com a mão fixa Com algum tipo de objeto Segurando tua mão Tipo vai ter algum chato Que tipo não acredita Não chato Que é a escolha Da pessoa acreditar ou não Mas que vai falar Pô Isso não tá rolando Vento Ou então Tipo ah tem algum fio Lá meio transparente O nego tá puxando Sempre Se nego não quiser acreditar O nego não vai acreditar De qualquer forma Assim Então mas Fica aí Eu te conheço Pelo menos Pessoalmente eu te conheço Eu sei que você não é desse De querer chamar atenção Então Fica aí também Minha recomendação Pro vídeo Se vocês quiserem Ter curiosidade de assistir Vai ficar aí no ar Vai tá aí no post Pra vocês E também tem Botar o vídeo Do chinês Lá de Java Que gera eletricidade Com o próprio corpo Que é um vídeo interessante Esse aí Exatamente Eu até entendo Porque se eu Mesmo eu olhando esse vídeo Tipo Eu não acredito 100% na credibilidade Nesse vídeo Eu entendo A possibilidade De ser um vídeo fake Mas é um vídeo Bem interessante De se ver também É então Vou deixar aí Que esse vídeo Eu coloquei Pro Diego Dar uma olhada Que foi de um documentário Há muito tempo Que eu tinha visto Muito maneiro Sobre um cara de Java Um cara que é óbvio Um cara que não foi Tipo Não tem dois meses De reiki Nem é reiki Que o cara tá falando Na verdade O cara manipula energia Pra tratamento médico O que seria algo Similar ao reiki Só que ele utiliza Eletricidade Ele consegue gerar Eletricidade Uma bioeletricidade A partir do próprio corpo Só que Não sei necessariamente Se é a eletricidade Gerada pela nossa Naturalmente Que o nosso corpo Naturalmente Ele gera eletricidade Os seus neurônios Eles passam eletricidade Toda sua coluna vertebral Passa eletricidade Pro seu músculo levantar Mas ou talvez Seja energia O que dele Tipo Convertido Eu não sei explicar O que que é Mas é um documentário Curto de 10 minutos Que o cara vai explicando E o mais legal É ver que tipo assim A pessoa que tá aqui Tá comentando Tá falando sobre o vídeo Ele é um dos comentaristas Que quando ele chegou lá Foi até curioso Ele falou Ah isso é besteira Tipo Ah quando a gente for pegar Os medidores É claro que isso não vai apitar nada Total Que esse tipo de coisa Só farsante Só É só tipo Pros outros que funciona Na hora de provar Que não vai ser nada E o cara realmente Fica impressionado Que ele realmente Dá choque nas pessoas De uma maneira inacreditável E é muito doido Que o final do vídeo É surpreendente Que o cara tem uma suposta Visita espiritual Do mestre dele Puto pra cacete Porque O cara tipo Não era pra estar Fazendo brincadeira Com esse tipo de técnica Que um cara Que é um senhor Já de idade Que já tem Tipo Ele deve ter O dobro da minha idade Só de praticante Desse tipo de coisa É nego que se enfia na mata Fica dois anos Meditando Comendo erva Do universo E etc Então tipo assim Acredite ou não É óbvio Pra ter uma pessoa Com esse suposto Tipo de poder Realmente É um cara Que se dedicou Você consegue perceber Que é um cara Que se dedicou muito E muito tempo Pra esse tipo de coisa Deixa eu te fazer Uma pergunta agora Pra finalizar Quero que você seja sincera Não quero que você Engane meus ouvintes Tá certo Que eu sei que Existe Eu não sei se existe A máfia do reiki Escondendo esse tipo de coisa Perguntar pra vocês Então eu obviamente Tô falando uma brincadeira Mas dá ou não dá Pra você fazer um Hadouken Quero que você me responda Com sinceridade Ah isso é um segredo Se eu falar O meu mestre vai aparecer Durante a noite Me xingando Seu guia espiritual Vai puxar a orelha Ah então É um Shoryuken Ah tá Será que Será que Deixe-me responder Será que a gente Deixa no ar O que você acha Diego Ah não sei né Complicado né Complicado né Como diriam os mestres japoneses Ah muito complicado né Então é isso Diego Eu gostaria de agradecer Muito obrigado aí Pela participação Deixem um recadinho Se quiser fazer um Jabá Fique à vontade Certo Bom o Jabá né É o próprio Mundo Free Que acessem né Leiam minha coluna Lens of Truth Toda semana Se não falhar Mas a ideia é nunca falhar Toda semana Algum texto falando sobre A indústria de jogos Algum assunto Mais relevante Que tá acontecendo Leiam Comentem Ah Mais um recadinho Só um adendo final Sobre reiki Reiki É bom também Pra trabalhar As energias sexuais Só pra deixar o pessoal Mais interessado Ah então rolou Tipo tu tá lá Com a tua mestra Opa Desculpa aí né Rolou alguma coisa Nesse sentido ou não 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 nesse sentido Mas próprio sentido A pessoa Usar em casa Melhorar sua própria energia sexual Melhorar sua performance sexual Sua própria Prazer também Olha aí Olha aí Eu tô vendo aí Se sentando Se correndo agora Fica a dica Correndo agora Pro reiki Fica a dica E se meu bebê Over there I'm gonna call Johnny And see my baby Over there Where Jane and Johnny She's in Ricksburg Somewhere I don't want no woman Where every downtown man She meets Don't want no woman Where every downtown man She meets She's a no good woman Stand right on the street Stand right on the street